E aí galera, beleza? Aqui é o Rizadinho e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez galera, eu tô junto com o Conor E aí galera, beleza? Do canal do Rizadinho Gaming Galera, dessa vez aí a gente vai jogar um minigame do Minecraft que é o Crazy Walls Exatamente, então vamos pra primeira partida, beleza? Vamos lá Bem galera, tamo aqui na primeira partida, tamo esperando abrir aqui Cara, é muito épico esse minigame, na moral, eu nunca joguei Mas já vi os outros YouTube jogando e é muito massa, velho A gente tem que se equipar, comprar maçã dourada É trabalho em equipe, né não Conor? E aqui é de Lucky Block, quando a gente estiver minerando a gente vai ganhar Lucky Block Que vai ganhar itens e não vai ser de azar Ô louco, aí sim hein brother 10 segundos pra começar E quando cai uma cabeça de uma pessoa, você pode trocar Você troca ela pro caquinho, eu tô ligado Vamos embora? Valeu Já entrei aqui na caverna minerando Tá aqui com o default? Tá aí não? Tô Já ganhou uma Lucky Block É só que foi pra mim, ó Ah, tranquilo Vai venderando aí Conor Pega tudo, tá ligado? Qual que coisa nós divido lá em cima Vou pegar a telha também Nossa Teia É, teia é muito bom, velho Peguei outra Lucky Block Peguei outra Lucky Block, mano Vai, pega tudo Não conversa não Beleza, mano Peguei outra Lucky Block Caraca, eu vou abrir logo as Lucky Block aqui, tá ligado? Abre aí então Nossa, mano, você ganha outra Lucky Block Veio flash A gente tem 3 minutos, a gente tem 3 minutos, vai logo Tô ligado, tô ligado, tô ligado Outro Lucky Block, mano Tá bom aí Outro Lucky Block Caraca Poxa, tá festa de Lucky Block aí, né? É, olha aí Opa, achei uma passagem secreta Ah, sim, as passagens secreta você encontra o baú Tem um baú aqui dentro, opa Redstone, tá, tá, tá Outro baú Opa, nice Como é que eu saio daqui agora? Pode botar bloco no chão? Pode, pode Ah, então tranquilo Tá pegando as coisas aí, né, Cono? Tô, tô, tô Vou pegar aqui que eu vou pegar aqui Vamos lá, que eu quero ganhar isso aqui, né não? Ah, não sei É muito defesa, tá ligado? Não sei É meio difícil de nada Os cara tem hacks, tá ligado? Tem tocha aí, mano? É, tem uma tocha Eu ganhei um isqueiro Vou usar o isqueiro aqui pra iluminar Isqueiro, né, Rocha Deixa eu botar aqui Já peguei tudo aqui Só falta aqui agora Olha ali em cima, olha em cima, olha em cima Tu tem quantos ouros? Nove Nove? Caraca, velho Tá cheio de ouro aqui, viu? O ouro é muito importante Pega todos Ai meu Deus, eu tô pegando fogo, bicho Vou abrir minhas look black Tem uns seis, vamos ver o que vem aqui, né? Vamos lá pra fora Pega aí o que tu quer E eu já vou começar a trocar meus itens, beleza? Tá bom, eu vou pegar aqui os redstone aqui Vou pegar só esse ouro aqui O ouro, velho, nossa Peraí, tu eu entrasse nessa caverna aqui? Ó, tem baú, mano Ah, já pegou Flash Tá bom, tá bom Tá tranquilo, né? Vamos ver aqui Na minha look black Já pegasse tudo aí, mano? Nossa, vê, eu tô aqui em bloco pra mim Nossa, vê um arco Eu te dou, eu não, eu te dou Quer o arco? Nossa, mano Vai lá, vamos lá o que eu posso comprar Espada de Dilma, sete esmeralda Já comprei a espada de Dilma Eu comprei a? Poção de regeneração Eu tenho que comprar, mano Nossa, mano Eu fiz muita bosta Nossa, eu fiz muita tua, velho Nossa, mano Eu fui uma merda Eu não comprei maçã dourada Eu comprei, toma doce Calma aí Atrás Vai Nossa, um minuto, Cono Não vai se preparar Eu já vou encantar aqui, velho Eu também vou encantar, eu também vou encantar Vai, eu vou encantar a minha espada aqui Unbreaking, velho Opa, afiação 1 Pitoral Nossa, mano Que lixo, velho Proteção 1, é Eu comprei TNT, eu sou doente mesmo Mas TNT Quero comprar TNT, velho Ó, Cono, vem cá Toma esse arco prato, eu sei que tu vai fazer bem mais coisa com ele do que eu Deixa eu guardar essas coisas aqui Não tem flecha? Tenho, toma Mano, tu tem uma esmeralda? Só uma? Tenho Tenho duas, toma Eu vou spawnar nossos Já para lutar Ó, começou, Cono Chega aqui já Chega aqui, ó Fica, fica perto de mim Ai meu Deus Vai, bora Bora, Cono Bora pra lutar Vai Bora, bora, bora Ó lá, ó lá, ó lá Os caras morrendo aqui, ó Ó os caras morrendo Vai, foco em um só Vai nele Vai morrer Vai lá ali Calma, volta Ai meu Deus, volta Vou morrer Ai meu Deus, corre Vira nele agora Vira nele Vou morrer Seu hack Seu hack, esse cara é hack Ah não Morreu, esse foi É hack, é hack Morre não, morre não, calma Já morri, já morri Eu vou ganhar pra tu Ah mano, quero é hack Cadê eles Nossa Olha, tem um aqui Vai risadinha, tu consegue, tu consegue Porra, já deu aquele combo nele Cadê minha skin, eu não sei Minha skin corre Ah tá O cara tá me combando com flecha Caralho, o cara vai matar Só com o tiro de flecha Eu sei pra onde ele foi Vai lá, vai lá, vai lá Boa, boa, boa Não, não faz isso não Não deixa ele escapar Eu tava com dois corações de vida Tô indo atrás dele Tô indo atrás dele, mano Porra, ele corre muito, velho Cuidado Ai não Você não vai me combar com flecha, seu viado Pegue fogo aí agora Vai, 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 vai Mata, mata, mata Eita, caramba Tem um cara fodinho Mas vai atrás Esse cara é hack, velho Esse cara é hack Morri, colo Esse cara é hack Esse cara é hack Esse cara é hack Poxa, galera Não foi dessa vez, mano Vamos pra próxima partida, Conor Vamos lá Bora, bora, bora Bora pra próxima partida Falou, galera E aí, galera Tamo na segunda partida aqui Segunda e última partida Vamos lá Tentar ganhar essa gota Eu quero ganhar, velho Vamos lá, vamos lá Já entra na... Ó, tem... Bauzinho aqui, ó Já peguei um ouro Tocha, beleza Tentar ganhar, velho Olha a Kona, um minuto, já tô pronto, tem flecha aí, toma flecha. Mas eu não tenho arco, não. Pega a teia e faz, mano. Ei, tu tem... Fala. Tu tem uma sudo dourada aí pra me dar só uma? Beleza. Nossa, tu dropaste tudo, véi. Não, não, eu já tenho 10. Ainda tu tem 10? Eu tenho 5 agora, me dá mais 2 aí. Vai, já comi uma, já comi uma, falta 30 segundos. Ah, já comi. Joga a poção agora. Não, 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 não. Fica perto de mim, fica perto de mim. Vamos fazer uma 3, vamos ficar lá em cima, aqui em cima. Não, é pra que a gente vai ficar aí em cima, feito covarde. Vai abrir primeiro aquela vez de ali, vê esse Kona. Tá ligado, tá ligado. Vamos lá. Vamos ver se os caras tão fortes. Os caras aqui tão mais ou menos. Se focar todo mundo em um, nós conseguimos. Não consegue as peitoral de diamante, não? Não. Tu conseguiu. Boa. Vamos lá. Vai, Kona. Vai na frente, eu te sigo. Vem, 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 vem. Cuidado. Foca aí, Kona. Vai, Kona. Vai naquela ali. Vai naquela. Isso, isso. Ai, tô morrendo. Kona. O cara tá me focando, Kona. Vou morrer, vou morrer. Morri, morri. Corre, corre, corre. Morri, não dá. Morri, morri. Nossa, mano. O cara me focou hard, velho. Nossa. Cadê tu, Kona? Tô matando ele. Tô matando ele. Vai, Kona. Vai, Kona. Consegui. Me acompanha aí. Me acompanha aí. Cadê tu? O que você acha aqui? Vai, Kona. Tô com a câmera em você. Vai, vai, vai. Tu tem que ganhar, mano. Tem que representar nós. Olha o cara aí na tua frente. Doze de vida. Tu mata ele, Kona. Vai, Kona. Boa, matou, matou, matou. Nice. Olha o cara lá atrás. Não, tá não. Boa, Kona. Tem um cara lá atrás. Tem dois tretando. Vai lá. Vai lá. Tu consegue. Tão tretando. Vai, Kona. O cara tá com dezoito de vida. Vai, vai, Kona. Boa. Vai, Kona. O cara. O cara. Vai, 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 vai. Nice, Kona. Porra, tu não perde vida, não, velho. Quatorze. Vai, Kona. Onze. Erro o Kona. Erro o Kona. Vai, vai, vai. Erro o Kona. Caraca. Vai, Kona. Vai, Kona. Ele teleportou. Ele teleportou. Mano, tem uns bagulho atrás de mim aqui, velho. Vai, Kona. Tu consegue, cara. Tô louco. Boa, Kona. É massa dourada e espada encantada. Nice. Sharpeness e fire aspect. Isso. Vou comprar outra aqui, Kona. Se prepara, Kona. Que aspa... Ah, Kona. Claro, tem um cara vindo na tua direção atrás. Cuidado. Cuidado. Aproveita e pega os caras já tretando, Kona. Nossa, tua espada dá fogo, velho. Ai, caralho. Olha o cara atrás de tu, Kona. O cara atrás, o cara atrás. O cara atrás, o cara atrás. Se o cara me der rir, eu mato ele aqui, ó. Caralho, Kona. Vai no de trás, vai no de trás. Ele tá sozinho. Vai, vai, vai. Porra, Kona. Que dano é esse, viagem? Dá pra não morrer. Só sai, sai, sai. Boa, Kona. Come maçã, come maçã. Tem um cara atrás. Não para, não para. O cara usou o enderpeel. Tá tirando flecha. O cara tá tirando flecha. Boa. Vai, vai. Aqui eu sou louco, tu. Vai, tem ninguém não. Come maçã, come maçã. Não tem, eu não tô com ela. Tá ouvindo agora. Cão tá fudido. Olha o cara lobo atrás de tu aí, ó. Ah, é teu amigo. Trinta segundos pra cair as últimas paredes, Kona. Será que tu consegue, mano? Já caiu as tuas paredes. Sério? Aham, já caiu. Pô, mano, então eu tenho que ganhar, véi. Deixa os caras ultrapalá, pô. Nossa, Kona, tem que ir um pouquinho, véi. Tem quatro caras só, véi. Vou te guiar. Vou ver o que tu vai ganhar. Sai daí. Caraca, o que o cara ganha tá ligado? O cara ganhou mó de creeper. Vai, Kona, tu consegue, mano. Vai, 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 vai. Os caras, tem um cara ali, ó. Lá no village. Segue, segue reto, vai. Não, não encosta nessa parede. Tu morre. Tu tem que jogar o cara nessa parede, tá ligado? Eu já joguei esse bagulho aqui. Ah, então, suave. Tem cara aí em cima? Tem. Cuidado, pode vir alguém por trás. Deixa eu olhar aqui se ele tá aqui em cima. Ele tá no cantinho. Tá aqui em cima. Ele tá um? Tá. Tá subindo, né, Kona? Tô. Ele tá te vendo, ele tá te vendo. Olha lá. Ele derrubou. Ah, não. Ele vai ficar ali feito com lixo. Olha lá, dois caras ali no village, Kona. Cuidado. Que medo, filha da puta. Time, 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 time. Joga ele lá, joga ele lá na coisa, Kona. Você pode jogar ele na parede? Mano, ele é doente. Ele é que tem câncer. Celebralda, caralho. Jogando flash em tudo. Caralho. Câncer. Falei mesmo. Ó o cara aí, ó o cara aí, ó. Caralho, véi. Desvia, Kona. Mano, são 2v1, véi. Tu tá com a melhor espada do jogo. Tô não. A melhor espada do jogo é a Charfness 3. Caralho, 5 de vida, Kona. Olha isso! Morreu, 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 Kona. Olha o Creeper. Aê, boa, Marcia Dourada. Sai daí, sai daí. Olha o que tu vai ganhar. My Creeper. Às vezes. Aê, boa, Kona. Tem quantas pessoas? Tem 4. 4. Ó o cara atrás de tu. Ó, tô tretando, Kona. Vai, Kona. Caralho, morri não. Morri não. Que dono! Que dono! Morreu. Eita porra. Galera, infelizmente, a gente não ganhou. Mas vamos ver quem vai ganhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar. Nossa, véi. Não tem como. Os caras são muito fortes. Só falta um cara, só. Surprise, motherfucker! Olha lá, olha lá, olha lá. O cara vai matar aí o outro ainda. Nossa, mano. Morreu. Nossa, os caras estão... Ganharam, galera. Então foi isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha para os amigos, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.